Olá, boa noite, viemos novamente com o plantão Covid-19. E Lagoa Vermelha passa a ter 10 casos confirmados de coronavírus, tem 5 casos isolados e 5 casos curados e 140 monitorados. E através disso passa a ter transmissão comunitária. Então fica o alerta a toda a população para continuar seguindo as ordens e usando máscara ao sair de casa. E também a Secretaria da Saúde, juntamente com a Prefeitura de Lagoa Vermelha, divulgou um número para denúncias de descumprimento do decreto. É esse que está aparecendo aí na imagem ou também no 190. A gente volta com mais informações do Covid-19 a qualquer momento aqui na Lagoa TV. Uma boa noite.